Olá pessoal, eu sou a Jéssica do blog canal FalaDudas.com Se você é novo ou nova por aqui, seja muito bem vindo aqui no canal Esse é o segundo vídeo que eu faço com dicas para ganhar mais seguidores Eu fiz o outro há muito tempo e bombou E muita gente que seguiu as dicas que eu dei no outro vídeo Também cresceu bastante o Instagram Então esse aqui é mais um vídeo complementar aquele outro vídeo Então assistam os dois para poder crescer cada vez mais Eu já adianto que o meu Instagram é esse que vai estar aqui embaixo E vai passar aqui algumas vezes no vídeo também Para quando eu vou falando das dicas que eu vou dar Os irem acompanhando em tempo real como que eu faço no meu Instagram A primeira dica que eu tenho para te dar é saiba qual horário você deve postar Porque é o horário que os seguidores estão mais ativos No Instagram agora tem uma atualização que você consegue ver o Analytics do Instagram E ele mostra qual é o horário que os seguidores estão online E estão engajando mais as postagens Então é nessas horas que tiver o pico de acesso que você deve publicar suas fotos Use as hashtags mais procuradas Existem alguns aplicativos que você pode pesquisar quais são as hashtags tops do momento E os hashtags em português e que tenham a ver com o seu assunto Por exemplo, quando eu vou postar uma foto sobre cabelo cacheado Eu coloco na hashtag cacheado ou carros E seleciono todas as hashtags que o aplicativo vai sugerindo E com isso eu consigo alcançar mais público Porque são pessoas que também estão interagindo com aquela hashtag E sempre adicione as hashtags na sua legenda da foto Ou no comentário da foto assim que você posta Porque as hashtags só tem função se você publicar elas até 2 minutos após você postar a foto Depois disso ela não funciona mais Ah, uma dica muito importante Que se você cair nesse vídeo aqui esperando que eu fale sobre aplicativos Ou truques milaborantes Ou como comprar seguidores Ou aplicativos que geram likes e seguidores falsos Eu não vou indicar esse tipo de coisa Porque eu não concordo com isso E acho muita falta de caráter que faz esse tipo de coisa Ok? A terceira dica é Siga e te siga perfis populares Eu fiz isso há muito tempo atrás E deu certo comigo Que eu entrava no perfil de pessoas famosas E seguia e me seguia Seguia e me seguia Ah, no mesmo tempo Fazia isso algumas vezes ao dia E eu percebia que os seguidores dessa pessoa começavam a me seguir E isso funciona no começo Mas depois é meio chato de ficar seguindo e de seguir as pessoas Então só faça isso no comecinho do seu Instagram Faça um sorteio ou uma promoção Isso facilita muito pra que outras pessoas te conheçam Porque as pessoas que já seguem você Vai poder marcar pessoas que ainda não te seguem E assim uma amiga indica a outra E seu Instagram pode crescer cada vez mais Sempre que fizer uma postagem Interaja com seus seguidores E faça uma pergunta na sua publicação Assim você vai induzir que os seus seguidores Conversem com você Responda aos seus seguidores Não só poste uma foto e largue lá a foto Interaja com eles Pra que eles se sintam próximos de vocês Eu mesma no meu Instagram amo quando os comentários Vira um grande debate A gente fica conversando, balando altos papos por lá E eu conheço mais de vocês e vocês de mim também Crie a sua própria hashtag Eu por exemplo, hashtag faladantas Inclusive você pode usar essa hashtag Que assim eu curto todas as fotos que estão nessa hashtag Todo mundo que posta foto com a hashtag faladantas Eu vou lá e curto a foto da pessoa Eu não curto foto de pessoas que me marcaram na foto Tipo, mandou uma arroba lá Eu curto a foto de pessoas que botaram a hashtag faladantas Porque assim as pessoas vão criar um vínculo com você E querer cada vez mais essa hashtag Pra poder se comunicar com você E com seus seguidores também Poste vídeos divertidos E crie conteúdos divertidos e diferentes Fica opções interessantes pra ela Então crie vídeos Porque os vídeos são mais fáceis de ver em alguns lugares E uma pessoa pode repostar o seu vídeo E bombar o seu Instagram Tenha um conteúdo no seu Instagram Se você está no meu Instagram O conteúdo principal vai ser cabelo Maquiagem e produtos Então... E look do dia também Então eu faço as publicações mais ou menos Nesse tipo de conteúdo E vez ou outra eu posto outras coisas também Porque assim quando a pessoa entrar no seu Instagram Quando ela passar pelo seu feed Ela vai entender mais ou menos O que é que você fala no seu Instagram Qual é a sua personalidade Como é você E se aquele conteúdo vai agradar ela ou não O Instagram que só tem selfie Não mostra muito do que é a pessoa Não tem muito conteúdo É só selfie É só a cara da pessoa Quando eu parei de postar muitas selfies E passei a postar mais conteúdo O meu Instagram cresceu bem mais Mas... Vez ou outra é sempre bom postar uma selfie Porque é unânime Selfies sempre bombam no Instagram E sempre se você é menina Sempre tem que usar uma maquiagem Que realça os seus traços Que fique bom Mais vídeo na foto Que na foto Às vezes o contorno mais marcado Um batom mais chamativo Faz toda a diferença Para você ganhar ou não aquele like Ah! Uma dica muito importante Que não é Instagram Mas é de Youtube É que se você está vendo esse vídeo agora E não é inscrito ainda Se inscreve Para não perder os próximos vídeos Eu quero fazer uma série de vídeos sobre o Instagram Então já comente aqui abaixo O que mais que você quer ver Sobre o Instagram aqui no canal Como eu edito minhas fotos Quais aplicativos para editar fotos Como organizar o feed Como deixar um feed mais atraente Para marcas E ganhar mais seguidores Para quem trabalha com Instagram Enfim Se inscreve no canal Se você não é inscrito ainda O seu botão aqui Para você se inscrever Ativa as notificações É só clicar no sininho Para assim que eu liberar um vídeo novo Você ser avisado Então já deu o meu recado Bora voltar às dicas Uma coisa que faz muita diferença É você usar tons quentes Nas suas fotos Estudos comprovam Que pessoas gostam de tons quentes Imagens contrastadas Bem iluminadas Mas não gostam de fotos muito claras Estouradas Que dão agonia nas vistas Então tente fazer edições Que prevaleçam os tons de amarelo Vermelho E laranja Nessas fotos Ou os de batom vermelho Enfim Brinquem com essas cores Uma dica muito importante Que eu vou ter que repetir aqui É não compre seguidores Porque quando você vê lá A pessoa com um milhão de seguidores E você vai ver as publicações Só sei lá Cinco mil curtem Mil pessoas curtem Além de ser muito feio Te queimar com marcas Vai te queimar com seus próprios seguidores Porque eles vão perceber que você é desonesto E tá querendo burlar o sistema E gente Fala sério Ninguém merece ficar Se valoreando Por ter milhões de seguidores E quando a pessoa vai olhar É tudo comprado Não faz sentido Você não precisa seguir Um padrão de estética No seu Instagram Mas é interessante Você ter uma certa organização Pra não poluir visualmente O seu Instagram Porque quando a pessoa Passar pelo seu feed As primeiras nove fotos São a primeira impressão Que ela tem no seu feed Então ela vai conhecer você por ali Se ela ver muita selfie Muita foto de comida Ou muita coisa Tipo uma célula de selfie Comida perto de comida Imagens que chocam uma com a outra Ela não vai te achar tão interessante Assim no seu Instagram E quando a pessoa Entra no seu feed E percebe que você tem um cuidado Maior com as fotos Uma edição Um padrão Alguma Alguma coisa que perceba Você tem um carinho Naquelas fotos É mais chance De você ganhar aquele seguidor Pra que ele comece a interagir com você Essas são dicas Que deram certo comigo Meu Instagram Cresce pelo menos Uns 10 mil seguidores por mês Com essas dicas E outras que eu tenho também Que eu posso fazer Um vídeo 3 pra vocês Essas dicas aqui Elas são complementos Do primeiro vídeo Pra não ficar repetindo As mesmas dicas Então esse vídeo Tem que ser visto Junto com outro vídeo Que eu vou linkar aqui abaixo E aqui nos cards também Se você achou Que eu falei rápido demais Como sempre reclamo Me perdoe É só você ir pausando O vídeo Ou voltando Mas lá no blog Eu vou deixar por escrito Todos os aplicativos Que eu citei aqui no canal Todas as dicas Que eu citei Vão estar escritas E mais detalhadas Lá no blog também Se você gostou dessa dica Testa Depois volta aqui Pra me dizer Se você ganhou seguidores Ou não Dá like nesse vídeo Se você quer um vídeo 3 Com dicas de organização de feed Como eu edito minhas fotos Como você pode Editar e organizar O seu feed Pra atrair mais marcas Se você é blogueira Pra atrair mais seguidores Então comente aqui abaixo E dê like Se você quer mais vídeos Sobre o Instagram Que eu posso com certeza Trazer pra vocês E se inscreva no canal Se não for inscrito ainda Porque é muito importante E teremos vídeos Toda semana aqui no canal E sempre vídeos Que vocês pedem Então comente aqui abaixo Quais os próximos vídeos Que vocês querem ver Aqui no canal E claro Se inscreva Me siga no Instagram No Facebook Um beijo Até o próximo vídeo E leia um banco de informação Tchau Tchau